Fala galera do Camisa e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitim. Tenho novamente aqui o Claudio Campos aqui comigo pra gente falar. No último vídeo vocês viram que nós falamos tudo sobre tempo 10 e hoje é dia de falar sobre a nova Phantom DX2 e também a Phantom Luna. E aí, Claudio? Pô, a gente ficou um tempo longe, né? Distante aqui, a minha presença no canal. Agora o banque já veio dois de uma vez. Dois em seguida. E como eu sempre digo, é muito bom estar aqui porque esclarece algumas dúvidas, apresenta o produto e vira um bate-papo muito interessante, principalmente pela interação da galera. E como eu gosto de enfatizar, é muito bom ver o pessoal buscando mais informações sobre produto, sobre tecnologia e buscando os melhores produtos possíveis, independente do nível que eles jogam. É o que eu sempre falo, cada um tem a sua chuteira perfeita de acordo com o seu orçamento e preferências pessoais. Então não precisa gastar milhares pra ter a chuteira perfeita pra cada um. É isso mesmo. Já vamos aqui então direto pras perguntas dos inscritos. Começando com uma pergunta muito boa aqui, Claudio. O Pedro Borim perguntou qual a diferença no grip da Phantom GX Elite pra Phantom GX 2 Elite. Foi uma pergunta bacana até porque a Terra responde também algumas coisas que as pessoas perguntam, que é do porquê a gente ia ter lançado logo depois e tudo mais. O processo de desenvolvimento de chuteira, ele, claro, ele segue o plano da empresa, mas ele é uma coisa que é um ciclo que ele não para, né? É um processo de pesquisa, conversa com os atletas, um time de design extremamente criativo. E como a Nike enfatiza desde a sua origem a questão da voz do atleta, se surge uma oportunidade de aprimorar um produto, não tem o porquê de não fazer isso. Então, se eu for pra trazer as principais diferenças, aí não só do grip knit, mas também do motivo de existir logo depois uma GX 2, é, primeiro, né, você tá com as duas na mão, fica bem claro que o grip knit, ele tá numa camada além da chuteira, na GX 1. Você tem a estrutura da chuteira e você tem o grip knit aplicado por cima. Tem uma divisão clara do fly knit e do grip knit, né? Exato. Com a Luna, que foi um projeto espetacular, em que a gente trouxe a voz da mulher como principal ali pro desenvolvimento do produto, o time de design e inovação em paralelo conseguiu uma solução pra que você tirasse uma camada, né? Que você tivesse o grip knit direto na primeira camada ali da chuteira. E além disso, que é uma coisa que é sempre bom, né, quem tem oportunidade, tem muitos vídeos, né, que a galera tá fazendo agora de você ficar passando a mão, né, fazer o barulhinho lá. A SMR. Exato, exato. Nós também conseguimos adicionar a textura nesse grip knit, né? Então é uma coisa muito mais... Tem um relevo, né? Tem a textura pra aumentar o grip, pra aumentar a precisão e pra aumentar o controle de bola. Então, a gente falou isso sobre champion, a gente vai falar isso sobre qualquer chuteira que qualquer marca lançar, e principalmente a Nike, que ela tem também isso como uma obsessão, deixar a chuteira mais leve, tirar o máximo de distração possível do atleta e fazer com que ele se sinta muito bem usando a chuteira dentro de campo. Então eliminar essa camada e trazer uma textura, sem que você tenha que aplicar outros materiais na chuteira, foi a principal conquista e a principal razão da gente trazer uma chuteira, querendo ou não, tão próxima uma da outra. Um ano de diferença, né, se eu não me engano. Exato. Eu já testei as duas. Quem acompanha o canal viu os top 10 de 2023, por exemplo. A GX foi, assim, uma das minhas favoritas. Pra mim, a melhor chuteira que a Nike lançou nos últimos anos. E eu já, ainda a galera não viu o teste ainda, mas eu já finalizei os testes com a GX2. E eu gostei tanto quanto a primeira geração. Gostei muito dessa texturização nova, como você falou. É uma textura, só que não precisa de uma segunda camada. Tá tudo aqui em uma camada única. E o grip é sensacional. Continua espetacular. Pra mim, até então, o melhor grip que eu testei nos últimos anos. É, e isso... O seu ponto de vista é muito semelhante dos atletas. Os atletas Phantom, ou até alguns atletas que usaram a Luna, né, sempre bom lembrar. Jogadores como o Debrin, o Tchameni, né, além das grandes atletas do futebol feminino, né. A gente teve aqui, durante a Copa Feminina, a Debinha, representando como brasileira, usando a Luna. É, que a transição foi muito fácil, porque o grip continua o mesmo, o material tá mais leve, a chuteira tá mais fina. Então, realmente foi uma evolução do que a gente trouxe na GX2 pra versão atual. A sensação que eu tive, assim, foi essa mesmo. Tipo, eu tirei a GX1, botei a GX2, fui pro campo. Primeiro dia de teste, nenhum ponto de pressão. O grip da mesma forma. Então, realmente foi uma evolução, assim, muito, muito pontual. O João Guilherme Garcia perguntou se limpar o cabedal da Fenton GX vai estragar o grip dela, o grip nit. Bom, é, vamos esclarecer, né. Primeiro tem que entender com o que ele tá limpando, porque a resposta pode ser sim ou não. Aham. Mas considerando os métodos tradicionais de se limpar a chuteira, não, isso não interfere. Não é uma aplicação de algum material líquido, né, que depois ele se envolve na chuteira ou coisas do tipo. Não tem essa ligação. Pode limpar tranquilamente. Escolha bem a forma como vai limpar e tudo mais, né. Por exemplo, talvez não tire o grip, mas destruir sua chuteira se você colocar na máquina. Exato. E deixar secando no sol depois, pra ressecar o material. E se a gente tá falando aqui, é porque não é absurdo, porque tem gente que faz. Então, cuidado com isso. Mas não. O processo de limpeza, se for um processo de limpeza tradicional de chuteira, pode ficar tranquilo. É o que eu sempre falo, paninho úmido ali, no máximo com sabão neutro, alguma coisa assim, já resolve o problema tranquilamente. Escovinha de dente, se tiver uma sujeira um pouco mais pegada ali, não tem necessidade de fazer nada milagroso pra deixar a chuteira limpa. Exato. E até falando sobre esse ponto de limpeza, de durabilidade, o JP14 perguntou se eu acho que pode ocorrer algum problema em questão da junção do grip e do cabedal. Então, eu acredito que entra uma questão mais ou menos próxima dessa da limpeza. É, é bem próximo. Mas não tem... É outra coisa pra não se preocupar. Acho que é uma coisa pra realmente não se preocupar. Talvez pela sensação das pessoas verem a tecnologia nova e verem a textura nas imagens e tudo mais, talvez dê a impressão que... Ou até pra quem tocou, né? Porque quando você toca, é uma coisa interessante que você realmente sente o grip, né? Quem tem a oportunidade de pegar a chuteira na mão, Então, a textura aplicada aqui dá essa sensação. Mas não se preocupe, não é uma coisa que vai sair com o tempo, não. Isso pode ficar bem despreocupado. E eu acho que isso... Essa pergunta faz sentido, porque as principais concorrentes da Phantom DX e da Phantom Luna possuem texturas em alto relevo no cabedal, mas é uma aplicação externa. Então, que acabam, de certa forma, tendo um desgaste ali com o tempo. Aqui, usando as duas versões, eu realmente não vi nenhuma diferença em relação à durabilidade por conta disso. É, e um dos fatores de quando nós testamos os protótipos, ele é o de durabilidade. Aham. Então, isso é muito bem cuidado, assim. Nós tratamos com muita seriedade, assim. Principalmente algo que possa interferir de maneira direta na performance. Então, como desde o começo a questão da precisão era importante, nós não tivemos problema de ouvir, por exemplo, que comecei a diminuir o atrito com a bola ou sentir diminuição de precisão em função disso. Ao contrário. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas até a forma como o ajuste é consistente, o grip nit oferece isso, ajuda com que o atleta tenha mais sensibilidade com a bola, o contato na batida e tudo mais. Sim. E falando sobre esse contato com a bola, esse controle na batida, o Lucas Holanda perguntou, o relevo influencia em alguma coisa no jogo? Cara, a gente sempre gosta de falar, quando se trata de produto, ainda mais calçado, de performance, que se a Nike adicionou alguma coisa ali é porque faz algum sentido em relação à performance, dificilmente você tem algo que é apenas estético, quando se trata de textura, relevo ou coisas do tipo. O que teve de muito trabalho, e isso é uma coisa interessante de falar, é que foi uma busca pela altura a textura ou tamanho exato dessa textura para com que o atleta não perca a sensibilidade com a bola e ganhe em atrito ao conduzir ou ao bater na bola. Então, existiu diversos testes, a gente tem um time de inovação que, a gente está falando de uma chuteira de 2024, e a gente está falando de um time que já está testando há sei lá quantos anos buscando esse conceito fazendo essas análises, e quando foi para campo também, você teve diversidades de tamanho, de textura, até você chegar na ideal que não afete a sensibilidade com a bola. Então, o que eu posso dizer é que acaba sendo um ganho. Tem uma coisa interessante que a gente escutou durante o processo, principalmente dos jogadores que jogam nos lados do campo e que batem muito na bola para fazer o cruzamento, que é o barulho diferente ao bater na bola. Sim. Porque a intenção de fazer a curva, você acaba pegando de outro jeito e os atletas falavam muito isso e associavam ao relevo, à textura, de ajudar na precisão e tudo mais. Mas é isso, se está aplicado aqui, e claro, a gente colocou de diversas formas, independente do nível ou da tecnologia, a gente tentou trazer para todos os modelos da chuteira, para todos os níveis de investimento. É, tem que a Pro e a Academy, que a Pro nós vamos falar sobre elas também. É, que de forma diferente, mantém o mesmo conceito. Então, assim, ajuda, não tem como não falar que ajuda. Só voltando para o começo da resposta, não é apenas estético, tem uma questão de performance aplicada. Um exercício que eu faço, sempre que tem alguma chuteira que promete entregar o grip, é o elástico. se não espirra no elástico, você pode ter certeza. Claro que você tem que fazer a sua parte também, a chuteira não vai fazer milagre. Mas é um movimento muito clássico, de você jogar para fora e puxar, e ela não escorregar. Talvez eu, fazendo esse teste, não há chuteira que aguente. Mas para quem tem a habilidade, é um bom formato, é um bom processo. Até porque a principal textura está na parte interna, então é bem legal. E como você falou, essa mudança no cabedal, de deixar em uma camada só, foi o que eu mais gostei da atualização. Que é um cabedal, eu prefiro o cabedal quanto mais fino, mais eu gosto. Eu não importo de ter proteção no meu pé, eu gosto de ter máxima sensibilidade. E aqui é um cabedal que ficou ainda mais fino, e o toque que ele tem desde o início, desde a primeira vez que você coloca o estrelado no pé, é muito macio, e só melhora com o uso. Então, para mim, foi uma atualização, assim, muito assertiva. Essa era a nossa ideia. Acho que você trouxe um ponto importante aí, que é do ajuste no pé. Quando a gente pega, repito, né, isso é quase que uma coisa mandatória, independente da posição de jogo e tal, mas quando você conversa com atletas de elite, de alto nível, uma coisa que sempre vem, assim, às vezes nem vem tanta informação sobre o que eles realmente desejam na chuteira, mas vem muito uma questão de zero distração, de ajuste perfeito e zero distração. Então, eliminar coisas da chuteira, realmente colocar o que ela precisa. A gente brinca, né, sem muito frufru, sem muita coisa, porque é claro que existe uma questão de desejo estético dos atletas, de escolher a chuteira por cor, modelo e tudo mais, porém, é um dos poucos calçados que ele é realmente um equipamento de jogo e que vai interferir até na sua presença em campo ou não você estar com ela. É a ferramenta de trabalho do cara, né? Exato. Então, quando ele pede algo com zero distração, para nós, isso é, vira uma obsessão, vira uma coisa de buscar, independente do nível de chuteira, fazer essa entrega. E acho que nós somos muito felizes com a Phantom porque a evolução, como você disse, a evolução, talvez soe repetitivo aqui, mas a evolução, ela veio porque ela estava nas nossas mãos, não tinha como guardar isso, sendo que o produto já estava nas nossas mãos, os atletas, alguns, como eu citei, já vinham usando a Luna e curtindo muito a chuteira, então não tinha o porquê de não trazer numa inovação, não tinha o porquê de ficar esperando quando a inovação já estava dentro de casa. Sim, e aqui é uma das opções que eu falo, que você pode tirar da caixa e para o campo que não vai ter período de adaptação. E agradeça muito, é claro que a gente não pode dar detalhes, mas agradeça muito o time de Montebeluna, que é a companhia e a companhia e a companhia sabe aqui. E esse detalhe, principalmente do zero de distração, do conforto, está na mão desses caras que estão diariamente com jogadores de elite, com as ferramentas para fazer a melhor chuteira possível na mão deles lá, é um time espetacular e toda essa questão de, eu não gosto de falar conforto, porque dá a impressão que é só uma coisa macia e quase tudo, mas a questão do ajuste perfeito e principalmente do ajuste que se adapta à sua necessidade, essa é uma conquista do time de Montebeluna. Excelente. Quem já usou uma Nike italiana sabe o que o Claudio está falando. Exato. O João e o Valdenor fizeram uma pergunta aqui bem semelhante, se o grip da segunda geração é melhor que o da primeira? A resposta é que sim. E aí volta um pouquinho na última resposta que fala sobre evolução de tecnologia. O conceito é o mesmo de precisão em todos os movimentos, de ter uma certa rapidez no controle de bola e tudo mais, porém, quando você tira a camada, você tira uma estrutura da chuteira e adiciona a textura direto no material, acaba sendo um ganho de sensibilidade com a bola. E aí, claro, envolve em todos os toques possíveis, de condução, receber a bola, passe, finalização, acaba sendo um ganho. E ainda a 2 tem as texturas da Luna, que vieram da Luna, que a 1 era lisa. Lisa sim, lisa entre aspas, porque se você passa a mão você sente o grip funcionando aqui também. E como nós falamos agora sobre o ajuste perfeito, Claudio, o Júnior e o Juliano perguntaram aqui, e a Phantom DX e a Phantom Luna para quem tem pés largos? Essa é a preocupação do brasileiro. Pô, eu tenho a sorte de ter o mesmo número do pé de amostras de teste, e tenho o pé largo. Meu pé não é fininho, não, ele é um pouco alto, e, pô, vai sem medo, assim, acho que o principal de falar para ir sem medo é porque é a sensação de não ter incômodo desde o começo, assim, naquele comecinho. Cá entre nós aqui, não é nada absurdo alguma chuteira te dar algum incômodo no primeiro dia, mas é super interessante como a Phantom, ela é a mais, talvez, assim, das que eu já provei, independente da marca, não só essa versão, mas a GX, a primeira também, essa coisa da adaptação muito rápida, e se algo assim, no primeiro dia, você já tem um cabedal abraçando o seu pé de forma perfeita, para quem tem o pé um pouco mais fino, de não sentir aquele vazio em algumas regiões, principalmente no arco medial, né, da ponteira aqui, de sentir. Sempre tem aquele dead space aqui, né? Exato, é, de não sentir isso, então, isso é uma coisa muito interessante, assim, que também é, repito, assim, talvez seja, quando a gente fala de zero distração, aí você abre para uma linha abaixo em que envolve esse tipo de coisa, né? Independente do nível, mas principalmente no jogo de elite, né? A questão confiança, segurança ao tomar decisão dentro de campo é importantíssima. Então, ter uma chuteira exatamente ajustada, quase que, eu vou falar uma coisa em tom de brincadeira aqui, mas quase para jogar toda a responsabilidade só em quem vai fazer a ação, não na ferramenta que ele está usando, entendeu? Essa é a nossa ideia, né? Quando se trata de um produto como esse. Então, de tanto ouvir, né, cara? Porque é uma coisa que acontece em qualquer pesquisa, você vai conversar com os atletas, é a questão do ajuste, de não sentir incômodo, de se sentir bem, de uma coisa também de autoestima, e aí mexe, claro, com a questão estética da chuteira, de cor, textura e tudo mais. Mas zero distração, confiança e segurança na ação que vai fazer em campo, quando você tenta traduzir isso em um produto, isso significa ajuste perfeito. Sim. Então, elas não são testadas à toa, são pequenos ajustes que fazem muita diferença para que ela seja o mais democrática possível, né, no seu formato. e até acho que das chuteiras modernas, né, vamos tentar tirar aí as que são as mais tradicionais, né, no nosso caso a Tiempo ou a Premier, das versões mais modernas, modéstia à parte, essa é a que tem o ajuste mais adaptável e o de mais fácil adaptação. Assim, acho que isso é uma coisa que a gente pode falar com tranquilidade do que se tem de novo no mercado. É, a Premier é aquilo que a gente já sabe, é couro, vai moldar no formato do pé do cara, mas assim, realmente, a forma da GX é porque o meu pé não é largo, então assim, você pode falar melhor do que eu, no meu pé ela fica perfeita. Eu até falei da Nath, se tem o pé largo, experimenta antes de comprar para ter certeza, mas você já tem a, você consegue falar sobre isso, então é porque vai funcionar. É, e uma coisa que é legal assim, de se ver, ela também não dá aquela sensação no visual de ficar chapada assim, com o pé espalhando, sabe, isso é uma coisa bacana, eu vou falar por mim porque às vezes tem chuteira que eu coloco ou até tênis, assim, casual, que se eu coloco eu sinto que ele está esparramando um pouco para fora, assim, sabe, então até nesse aspecto visual a Phantom ajuda, porque ela não fica com essa coisa de ficar formando ali os dedos ou algo do tipo, assim, eu sugiro, eu sugiro, acho que até porque nem sempre, ah, tem o pé largo, tá, mas pô, normalmente quem faz essas perguntas e joga de verdade, né, seja na bar, ou na brincadeira ali, gosta de bater bem na bola, é bem junto com o perfil ali, então acho que aí a Phantom se encaixa mais ainda nesse contexto, né, de experimentar, sentir, para bater na bola, assim, porque tá buscando precisão e uma ação rápida nos passos e chutes, vale a pena, independente do nível, vale a pena provar para sentir no pé como ela fica. Sim. Tem duas perguntas aqui, Claudio, agora falando de pró e principalmente aqui na versão TF, que é a mais popular aqui no Brasil, o André Bitelli e o Rodrigo Lima fizeram duas perguntas aqui que eu acho que fazem sentido, são complementares, o André perguntou por que a Nike não faz mais chuteiras Elite TF e o Rodrigo perguntou por que a Nike não utiliza o Grip Knit nas versões para a sua site. Bom, eu acho que aí tem diversos fatores, a gente conversou um pouquinho sobre isso na versão da... Da Tiempo. Sobre a Tiempo, eu acho que, claro, são decisões internas, mas se for para trazer para a realidade nossa aqui de mercado, primeiro acho que é volume do que vai se fazer, do que você vai entregar de acessível para o mercado, querendo ou não, se a gente for considerar pelo que a entrega de tecnologia na versão Pro, eu acho que dá para dizer que quase não é necessário ter uma informação importante para se considerar nisso, que aqui no Brasil a TF é quase que exclusiva para o seu site, mas quando você vai para países como Argentina, Colômbia, México, até alguns países na Ásia, TF significa que as pessoas vão usar na rua ou no street football. Eu acho isso loucura, mas é cultural. Se você procurar foto de adolescentes, nesses países você vê muitos com chuteira, que a gente chama chuteira society aqui, mas para trazer a sigla ATF na rua, no concreto, isso é uma coisa, até em Los Angeles você vê coisas assim. Na Inglaterra também, se eu não me engano. Exato, ou seja, então, quando você também começa a pensar que você precisa de um material mais durável no cabedal para encarar esse tipo de superfície o tempo todo, talvez você, ah, vou ganhar em gripe com a bola aqui, em sensibilidade, mas provavelmente você vai ter problema porque, querendo ou não, você vai raspar o gripnit no concreto ali o tempo todo. Isso a gente fala de todo o mercado, né? Eu sei que para o mercado brasileiro isso não faz sentido algum, mas fica aí até a dica aí, você buscar na Inglaterra, a Power League na Inglaterra, lá, às vezes tem sintético, mas às vezes tem concreto. Se você procurar vídeos de street football, principalmente em países latinos aqui, na Argentina, Colômbia, Chile, Uruguai, tem uma galera usando TF e usa, tipo assim, ó, o IC é só para futsal, é só o indoor. Saiu do indoor, eu vou usar TF, isso é uma coisa cultural em diversas partes do mundo. E até é interessante, desculpa te interromper, que eu lembro o ano passado, por exemplo, eu peguei fotos de um jogo, final de ano, esses jogos de amistoso, e o Parede estava com a Premiere 3 TF jogando futsal. E eu fiz o post sobre. Cara, veio muito seguidor da Argentina falando, ó, aqui é como um que a gente usa. Exato. Se não for aquela quadra fechada, né, que a gente brinca, a taqueada ou a de borrar, o ginásio mesmo, para eles já não é mais o futsal. E aí, é aceitável o TF, né, aqui no Brasil, você não entra nem na quadra. Não. Então, existe essa questão cultural que também tem que ser considerada. E acho que, principalmente, também durabilidade. querendo ou não, a maioria dos consumidores que usam a versão TF não são atletas que vivem daquilo. Claro que a gente tem vários tipos de food set, competições de altíssimo nível, mas quando a gente espalha para a maioria dos consumidores, acho que também tem uma questão de, até de bom senso, né? Eu estou entregando um produto maravilhoso com um sistema de amortecimento absurdo, com uma tecnologia que há anos atrás era uma tecnologia de chuteira elite na versão pro para o TF. Então, dá para dizer que ela já atende. Se eu faço uma chuteira a mais nessa linha, querendo ou não, pensando como empresa, eu tenho mais uma coisa para se produzir e que talvez não atenda o que o mercado está pedindo. Eu sei que alguns adorariam, mas eu acho que o mercado como um todo, pensando culturalmente, globalmente, eu não sei se seria algo interessante. principalmente com o foco da durabilidade do Gripenit em contato com o concreto o tempo todo. Sim, aí entra naquilo que a gente falou do vídeo da Tempo, né? Quando vocês vão desenvolver, lançar o produto, vocês não analisam região por região. É uma decisão global. Então, vai envolver tanto todos os países aqui da América do Sul, Brasil, Europa. Então, por isso que acontece isso. Mas assim, pensando num produto como a GX2 Pro TF, eu até falei na análise inicial dela, ela veio com o tamanho 42, foi o tamanho que eu usei na GX1, só que ela ficou grande, eu tive que trocar. Então, hoje mesmo, eu vou começar os testes com ela. Mas cara, pegando ela na mão, eu já tinha gostado muito da GX1, da Pro, e uma coisa que eu tinha falado era do colar e agora tem o Flyknit. Então, ela está muito mais próxima da versão Elite do que estava na geração anterior. Então, olhando o produto na mão aqui, tem All Conditions Control, tem React, tem Flyknit, só faltou o Gripknit. Mas aí, entra nisso que você falou da questão da durabilidade, ele não seria funcional. E, querendo ou não, cada peça tem o seu valor quando você vai produzir, quando você vai desenvolver esse produto. E quando a gente fala da versão TF, ela tem que ser ainda mais democrática na questão do conforto. Na questão do conforto, na questão do calce, de como vai calçar essa chuteira, porque a gente não está falando que ela foi desenvolvida exatamente pensando para o atleta de Elite como foi essa daqui. Sim. Que é uma Luna 2, cano alto, Gripenit, trava mista. Essa daí, ela atende, repito, ela vai para o democrático. É claro que o jogador de futebol 7, ou de seu site de alta performance, ele vai querer essa chuteira. mas o pessoal daqui do futebol de segunda-feira, nada impede que ele também queira essa chuteira. Então ela tem que ter uma coisa mais democrática. Então é quase que também uma escolha. Eu trago o Gripenit e não invisto no ajuste, então eu tiro o Flynit do cano, ou eu coloco o cano para deixá-la mais confortável e mais democrática no ajuste, né? Aí entra o que eu falei aqui da GX1. Por exemplo, foi a minha principal crítica no teste dela, foi que o colar era muito difícil de calçar, ele não tinha tanta elasticidade assim e eu até falei, pô, se fosse um colar em Flynit, seria uma chuteira praticamente perfeita. E foi exatamente a atualização que vocês fizeram aqui, né? E realmente, cara, facilitou muito para calçar, ela fica mais confortável e principalmente nesse ponto que você falou, ela se tornou uma chuteira mais democrática. Ela facilita muito mais para quem tem um pé um pouco mais largo, peito do pé alto aqui para conseguir usar uma chuteira como essa. E tem uma coisa que é interessante, quem estiver assistindo aí talvez vá associar. Se você só pegar ela e mostrar assim, sem tirar a sua mão, tirar a sua mão, é, ela tem o shape da bomba. Ah, é? Cara, eu gosto muito da bomba. Isso, não tinha percebido. Eu sei que o pessoal que joga gosta muito, tem até um carinho quase que saudosista ali com a bomba. Uma das referências do processo de desenvolvimento da Phantom TF foi a bomba final. Pô, eu tenho até uma Mercurial Glide com solado de bomba final, de tanto que eu gosto dela. Era uma chuteira sensacional, fantástica mesmo. Esse, aliás, falando em bomba final, esse é um solado que poderia voltar. Aquele, pra mim, é um solado quase um misto de TF com a AG. Esse é espetacular. Pra você aí que tem a questão do campo que joga e tudo mais. Por isso que eu fiz, por isso que eu peguei esse solado e coloquei na minha Glide, justamente por isso. E, Claudio, falando aqui sobre a AGX Pro, a gente falou aqui que ela tem o React, tem o Flynit e ela tem o All Conditions Control. Ela tem a texturização, aqui vocês podem ouvir que realmente tem uma textura aqui no cabedal, obviamente diferente da Elite. Nesse caso aqui, o All Conditions Control, ele vai suprir, de certa forma, esse grip que o Grip NIT não tem aqui numa condição climática diversa. Ela vai deixar o cabedal mais resistente à água. Qual vai ser a função exata dele aqui? É, o All Conditions Control, ele é uma coisa que surge de uma necessidade de escutar os atletas primeiro em relação ao futebol de campo e aí a tecnologia primeira lá entra no solado, depois vira uma febre porque existem outras modalidades, outras versões. Eu citei a Power League inglesa aqui e é muito forte o jogo deles lá, o small size deles e se joga muito na chuva na Inglaterra, quase como uma coisa costumeira. Então, o começo do feedback surgiu de lá. e claro, jogar na chuva molhada, na chuva ou condições molhadas, então, diminui o atrito, é uma coisa que vem quase como cobrança, então, a gente tentar trazer a tecnologia para um nível abaixo da elite, para um outro tipo de superfície, que vem aumentando cada vez mais, não é nem questão de jogar, mas a questão de competir no gravato sintético mais baixo, no tapete e tal, a gente tem tido os torneios crescendo cada vez mais, aqui em São Paulo é uma loucura, mas a gente sabe que no Brasil a coisa está expandindo de uma forma que eu acho que até, não sei nem se o mercado esperava o aumento tão grande e não tinha porquê de não colocar, já que você está trazendo uma estrutura que é muito parecida com chuteiras elite dos anos anteriores, porque aí você tem o skin, você tem o mesh, você tem como aplicar essa tecnologia, então, não faria sentido deixar de fora, considerando que assim como o futebol de campo também é disputado em espaços abertos na maioria das vezes, então, até como forma de responder, é uma tecnologia que não interfere se você estiver jogando em condições secas, que não interfere nem de melhorar o seu atrito ou diminuir o seu atrito porque tem aplicação na tecnologia, mas o principal é que em condições adversas, de chuva ou campo molhado, a ideia é que se mantenha o atrito com a boa. Ela vai ser ativada de certa forma na condição climática adversa para manter o que você tem quando está seco. Exato, até porque isso também envolve a não absorção de água o tempo todo. Sim, esse foi um pequeno probleminha que eu tive com a GX Pro 1, eu senti que ela, dependendo da quantidade de chuva, ela ficava um pouco mais encharcada, molhava mais, então agora vamos ver com a GX 2. É, então, querendo ou não, repito, é uma inovação, uma inovação de silo, você está trazendo coisas novas e escutando a necessidade do atleta, então, só do que a gente falou aqui, duas coisas que você sentiu da GX 1, você já viu que tem aplicado na evolução da chuteira, isso acaba sendo uma coisa legal porque bate muito com o meu trabalho, que é isso e tal, a galera está pedindo e transformar isso e adicionar esses pedidos na versão mais atualizada, então é muito bacana isso. E, não tenho o que falar, acho que o principal, uma coisa que nós acertamos anos atrás, que foi trazer a altura certa do React para o society, para o programado sintético, não ser aquela coisa exagerada e necessária no futsal, mas também considerando a questão da democratização desse tipo de jogo e considerando, por exemplo, uma coisa importante que, é claro, não é levada em consideração tanto quando se desenvolve o produto, porque o foco é sempre performance, mas acaba trazendo para uma realidade da prática, a gente sabe que grande parte das pessoas que jogam o foot set nem sempre faz um acompanhamento de reforço muscular, de joelho e tudo mais. Geralmente a galera está com sobrepeso. Mas, quando entra na quadra, quer dar o máximo, não vai segurar. Então, você tem um amortecimento ali que ajuda a não trazer todo o esforço e tudo mais, principalmente no fim, quando já tem uma fadiga muscular, é super importante e com uma altura exata que também não tira a estabilidade, que era uma das grandes preocupações quando nós adicionamos o React na versão TF. É, eu acho que, conversando com alguns seguidores, por exemplo, acho que eu tenho uma opinião semelhante, a gente pega, por exemplo, GT2, GT Pro e GT2 Pro, ela tem um React mais alto, concentrado no calcanhar, e eu lembro de alguns seguidores falando, ah, eu não gostei tanto da estabilidade, que ela é um pouco mais alta, questão de costume também, pra mim não foi nenhum problema, mas realmente, com a GT2, você já tem esse perfil de médio pra baixo, te dá uma estabilidade muito maior mesmo, e mesmo assim, você consegue manter um bom nível de amortecimento. É, que é o principal, e querendo ou não, até por questões, é muito louco isso, mas até por questões de como foi desenvolvendo esse tipo de jogo em diversos países em que ela é praticada, ele foi ficando ainda mais rápido, o Society aqui, ele era muito antes da bola longa, ele já não é mais, a Power League, se alguém já assistiu aí, quiser fazer uma busca depois, você assistiu o vídeo aqui, é uma coisa frenética lá na Inglaterra, até porque não vem lateral, então... É muito mais parecido com o futsal, né? É, é uma loucura, um futsal com showball, que a bola... É muito dinâmico, então é necessário que tenha essa combinação exata de trazer estabilidade e ao mesmo tempo com o fundo. Ainda falando sobre Pro, Claudio, o Matheus Samuel perguntou aqui se vai ter a versão Pro para futsal e para o seu site, e eu vou complementar a pergunta dele aqui, falando se pode ter a opção de ter GX e Luna, porque eu vou falar da GX Pro, por exemplo, do ano passado, a gente teve a opção da GX Pro em alguns momentos com cano baixo e outros momentos com cano alto. Dessa vez, a Fenton tem o cano baixo com a GX e cano alto com a Luna. Existe essa possibilidade? Respondendo a segunda pergunta, no momento, ela vem cano baixo. Ela vem sempre cano baixo. Isso também envolve muito preferência da maioria. é muito interessante isso, mas no, talvez, com crianças e pré-adolescentes, no small side, ali, no espaço pequeno, pegou o cano, mas no society, principalmente no futsal, não pegou. Sim. Não, os atletas não veem como uma necessidade. quando se fala do alto nível, vira quase que uma coisa que delimita a movimentação para alguns. É sensação. E aí, querendo ou não, voz do atleta que prevalece e a gente tem que tomar uma decisão ali de oferecer ou não. E é muito louco que não teve um equilíbrio. É muito mais não preciso ou não quero. E isso, a gente reflete até quando você vai e veja as pessoas jogando, assim. Não tem ninguém falando principalmente se você escuta alguém falar assim ah, puta, tá legal, mas pô, mas se estivesse com cano. Isso é uma coisa bem rara de se escutar quando se trata do society e principalmente do futsal. A versão em C ela bate um pouco com a estratégia que nós temos na Tiempo. A versão Academy ela entrega e do nosso ponto de vista nós temos aí Lunar Gato, React Gato e Tiempo que já atendem quando se fala de precisão ajuste tecnologia o salonista. Sim. Então você ia colocar mais um produto ali que até pensando pelas características dela teria que sofrer muita alteração para ganhar em autenticidade para o futsal e talvez não tivesse o desejo. Vamos trazer aqui quando você pensa em shape, formato, material e transforma para a realidade do futsal a React e principalmente a Lunar Gato elas já entregam os conceitos que você pensa como jogo da Phantom. Sim. Isso em alta performance. e claro quando você pega a versão IC ela tem o mesmo sistema de maciez ali na entressola de amortecimento que tem a Tiempo. É claro que ela não tem as questões do reforço e tudo mais até porque é o que eu falo ela perde suas características. Então a gente não sentiu necessidade de trazer a Pro. É quase igual algumas questões que você trouxe da Pro. TF do precisar do grip knit na Pro. TF acho que vale um pouquinho para a nossa decisão de não ter a Phantom Pro porque existem produtos em que o consumidor já vê melhores atributos e não havia necessidade desse produto simplesmente existir. Acho que a verdade é essa. Acho que um bom exemplo do que você falou de perder a característica e de mudar muito na época da GT a GT Pro de futsal e a GT Pro de só site eram completamente diferentes. Você pegava ali que o React era a mesma coisa ela tinha um shape parecido mas a estrutura mesmo era muito diferente no fim das contas. E naquele momento eu já não tinha ainda a React gato. Sim. Ela chega no momento de transição ela não não existiu antes. E aí quando você põe os dois no mercado você começa a perceber que o salonista ele vai buscar o mais autêntico aí ele vai para o React. O que foi desenvolvido para o futsal. E aí ao mesmo tempo a gente trouxe para o mercado um pouco na mesma época ali a Lunar Gato de novo. Então você amplia as opções e ele acaba se tornando um produto que não é o favorito ali. Ele acaba se perdendo. então também acho que é legal o pessoal que curte o canal que é especialista o pessoal estuda busca informação também entender esse ponto de vista que existem para a prática do esporte algumas versões dentro da mesma marca que ela é melhor do que essa então não faz sentido essa versão existir. Tanto que quando me perguntam mas por que não tem elite para futsal eu falo tem Lunar Gato para mim é um elite de futsal é o que você pode ter de melhor no produto está ali. E é claro que o assunto aqui não é ela mas é um produto tão acima da média que ele existe há anos no mercado desde 2012 ninguém conseguiu fazer algo parecido ninguém conseguiu fazer algo parecido ela não sofre alterações de inovação e ainda assim ela é a que mais entrega tecnologia e performance. É o que eu falo é a minha favorita é a melhor que eu usei até hoje está no mercado desde 2012 eu tenho dois pares aqui e se precisar quando eu ficar sabendo que tem uma possibilidade de sair de linha eu vou pegar mais um para garantir. Então é isso. Cláudio eu não tenho ela aqui ainda mas você já está com a Fentoluna 2 aí eu testei a primeira geração que foi feita pensada para as mulheres e o Zion Cavalcante fez uma pergunta aqui e o Matheus fez outra que eu acho que se combinam também o Zion perguntou o que muda em tecnologias o que muda de diferente entre diferença entre elas e o Matheus perguntou se a botinha faz alguma diferença mesmo a DFC Dynamic Fit Color Bom acho que uma coisa interessante a gente vai ter que começar a falar do desenvolvimento da A1 em que ela trouxe desde o seu início a voz da mulher no processo de desenvolvimento como principal propósito né então não sei o que eu falei tempos atrás que os atletas de futsal ou do do futset já não gostam tanto do cano as atletas se sentem mais confortáveis usando então até quando a gente fez a junção agora né a gente colocou o nome Luna na versão com cano até atendendo uma preferência das atletas de alta performance que nós colocamos no processo de desenvolvimento mudanças entre A1 e A2 peso essa é mais leve sim pouca coisa mas ela é mais leve e a o novo redesenho né da questão da textura isso é um processo que a gente sempre tenta encontrar a melhor possível na questão do grip da batida na bola daquela coisa do hit map né onde a bola bate como é que conduz e tudo mais o processo de desenvolvimento dessa já foi envolvendo os dois gêneros isso é uma coisa muito interessante de se falar no mundo inteiro nós testamos com homens e mulheres todos os níveis de chuteiro então é uma coisa muito bacana que principalmente pra elite a gente tenta colocar uma coisa de 50-50 pra ter opiniões dos dois gêneros então se fosse pra falar as principais características são essas redesenho de textura o cano é praticamente o mesmo e você tem uma chuteira ainda mais leve porque se naquela já era só uma camada aqui você tem alguns layers internos que foram eliminados em comparação a Luna 1 e por eu ter testado a Luna 1 uma coisa que eu percebi de imediato é que existe um equilíbrio maior entre a maciez do cabedal o cabedal da Luna 1 eu achava ele mais rígido ele tinha um tempo de quebra precisava de um tempo de quebra maior que o que já não acontecia com a GX então vocês combinaram essa maciez da GX com esse cabedal único da Luna praticamente exato como eu falei quando vem o insight quando vem a ideia e ao mesmo tempo em paralelo você tem um time de inovação trazendo uma solução que é o gripnit já direto na chuteira que você não precisa aplicar mais uma camada você tem que juntar essas duas forças e trazer para atender todo mundo não tinha como ficar só em um e repito quando você começa a ver jogadores como o The Green o Tchameni aparece testando aparece jogando o cara vai para um jogo de FA Cup um jogo de Champions e está usando a chuteira é porque ele sentiu que tem alguma coisa ali entregando performance então isso fez até com que acelerasse esse processo para trazer para o mercado querendo ou não hoje nós temos o principal artilheiro do mundo apaixonado pela chuteira um cara que adora a chuteira e que assim como você é muito interessante que é legal quando você pega um feedback que é semelhante de pô coloquei já me sinto bem eu sinto a diferença escutar de você algo que de verdade nós escutamos diversos às vezes de elite entre eles o Hallam então é muito legal você ver a entrega de performance ela é perceptiva para todos os níveis de jogador isso é muito bacana desde o Peladeira até o cara que está lá no campeonato mais disputado do mundo e uma pergunta minha Claudio você acha que o colar a DFC da Luna é basicamente a mesma que a gente via na Magista 2 você acha que pode ter pegado os caras ali pela nostalgia também De Bruyne por exemplo que usou muita Magista eu acho que ele tem o que deixa um pouquinho diferente é que eu acho e aí é uma opinião é eu tenho uma relação de amor com a Magista até porque tem a ver também com o começo da minha participação no desenvolvimento foi a primeira chuteira em que eu trabalhei nessa função mas eu acho que a gente traz esse desenho muito de ajustar e escutar o que os atletas pediam principalmente nessa questão é muito louco porque a gente escutou bastante e eu citei isso quando a gente fez os últimos vídeos os mais recentes questão de dele ser realmente dinâmico dele acompanhar a movimentação e não ser aquela coisa extremamente reta e ser mais fluida então aí envolve várias coisas tem esse desenho acho que é uma coisa também para ser um diferencial comparativo com a nossa outra chuteira sim e acho que tem uma coisa que além do design de performance tem uma coisa muito bacana que acho que vai um elogio aqui para o time de design da Nike que é interessante como eles colocam detalhes que simbolizam o perfil da chuteira quando a gente fala de Magista a gente está falando de Iniesta que é uma coisa mais fluida e aí agora a gente traz acho que a gente foi falando muito de precisão com o Phantom mas ela foi uma precisão que quando nós sentimos que ela estava indo para uma coisa robótica a gente trouxe de novo para personalizar uma coisa mais natural é para personalizar e falar opa a qualidade está no produto mas ela está também no pé do atleta que a gente se inspira para fazer a chuteira então ela tem que ser algo mais fluido e trazer essa coisa mais natural que tem muito mais a ver com o perfil da Nike é o desenvolvedor sim não tanto essa questão robotizada falando da minha experiência por exemplo eu não sou um cara que gosta de cano alto as minhas favoritas da Nike são quase sempre cano baixo só que quando eu testei a Luna eu falei esse aqui é o colar que não me atrapalha ele não me incomoda porque tem muita gente que tem essa questão de tipo não para mim é como se fosse uma tornozeleira eu sinto mais firme eu me sinto mais confiante com o cano alto isso eu ouço muito dos meus seguidores para mim ele não faz essa diferença mas tipo o da Luna ele é muito anatômico ele não me atrapalha eu jogo com ela tranquilamente sem ter aquela distração do colar sim e aí a Magista trazia um pouco disso também essa coisa então acho que tem muito a ver isso também de manter as curvas deixá-la uma coisa mais natural pensando no conceito que tem a chuteira sim falando sobre o solado que é a Cyclone 360 que foi a grande inovação da Luna o Cauã perguntou o que esse novo solado pode oferecer o Arthur Saqueto perguntou sobre o novo solado ele não entendeu muito bem o funcionamento e o Renan Beppe mandou uma pergunta que eu achei muito boa ele perguntou se a placa de estabilidade um pouco mais maleável se for um pedido dos atletas assim como aquele ajuste aqui no contraforte que era um padrão de Monte Beluna que vocês trouxeram para a versão de linha vamos lá primeiro falando sobre a questão de flexibilidade eu acho que volta na conversa da questão do movimento mais natural isso é uma necessidade quando você conversa com o atleta sobre o futuro do futebol e o que ele almeja para ser um atleta melhor a questão de agilidade velocidade sempre vem à tona e aí quando você aprofunda volta para o começo da nossa conversa do movimento natural e do zero distração então com o jogo ficando mais rápido a necessidade de jogadores mudarem o seu comportamento dentro de campo e do movimento exato e correto porque acho que tem isso também velocidade de precisão e aí vai vai um ponto de vista totalmente particular aqui eu acho que essas coisas elas estão se misturando cada vez mais dentro do jogo e acho que isso vai ser refletido em chuteiras em que você por mais que você tenha um conceito que lidera você não pode deixar de fora o outro então você não pode só olhar para um ou só só para velocidade ou só para precisão antigamente era improvável a gente pensar em uma control boot com menos de 200 gramas tá aqui exato eu acho que esse é o ponto uma coisa que a gente sempre faz também foi tema quando a gente falou da primeira GX é a mudança e a evolução do jogo então você tem você teve dois times fazendo uma final de mundial claro níveis técnicos diferentes mas era um time que quando você olha é um time que todo jogador ou ele é obrigado pelo conceito de ponto de vista do jogo a ter uma melhor qualidade de bola ou o cara simplesmente só joga com aquele treinador e aí eu estou falando do guardiola ele só joga com o guardiola se ele tiver essa qualidade técnica independente da posição em que ele joga então acho que dá para trazer aqui diversos exemplos de jogadores que jogam com o guardiola e que você não consegue colocar uma posição fixa e aí não tem como deixar de citar o principal deles que é um símbolo da Phantom que é o De Bruyne aí tem uma escolha que é chamar o De Bruyne de meio campista e beleza estamos todos confortáveis com isso porque você não consegue decifrar exatamente o posicionamento dele pelo dinamismo eu acho que a Phantom ela representa um pouco disso de um momento em que o futebol deixou de ficar na coisa estática de linha de tática e começou a pensar muito mais no conceito da forma como se joga quando você somar isso com a questão de necessidade da precisão que a gente está falando de alto nível então sei lá vamos filtrar o que é alto nível filtrar alto nível é fase eliminatória de Champions de Libertadores ou de Copa do Mundo jogo eliminatório não pode falhar qualquer vacilo faz a sua seleção a sua equipe voltar para casa é onde as cobras estão ali se enfrentando tensão e tudo mais e aí de novo o vídeo talvez soe repetitivo mas o cara a chuteira ela é um equipamento que principalmente hoje em dia além de todas as tecnologias que nós transformamos em tecnologia que a gente escuta do atleta o atleta pede para não ter distração dentro de campo ele quer simplesmente sentir o jogo e sentir o jogo significa sentir a bola não ter pressão não ter incômodo e simplesmente fazer os movimentos da melhor maneira possível quando a gente traz isso para o seu lado e aí já vamos falar também da tecnologia o pessoal ficou um pouco confuso é com que as atletas e os atletas tenham rapidez na resposta do movimento tem uma expressão em inglês que a gente não tem tradução aqui eles chamam de responsiveness a gente traduz aqui para a resposta rápido sim que é do movimento de giro do movimento de reação de aceleração então tem todos esses fatores que fazem diferença para deixar a chuteira mais flexível e os testes que nós fizemos com a Ciclone 360 essa chuteira ela já teve travas que eram um pouquinho mais para cima um pouquinho mais para baixo um pouquinho mais para o lado nessa parte que faz a movimentação da frente foi muito legal quando nós encontramos o caminho certo do direcionamento da posição exata para que não tenha pontos de pressão principalmente logo após o dedão que tem muita trava aqui se ela é colocada 3mm para lá ou 3mm para cá ela pega nessa região e se torna um encontro pega mesmo existem chuteiras que estão no mercado hoje que apresentam isso e considerando que é o movimento de rotação do atleta aqui tem que falar do principal que é os dois jogam no mesmo time por coincidência eles são praticamente complemento um do outro que é o cara que tem a precisão de controlar o jogo e assistir o cara que também tem que reagir rápido o famoso ar de a flecha exato e que muitas vezes é o que eu falo na evolução do jogo esses papéis eles trocam eles se completam então o que a gente tenta trazer na tecnologia do novo solado do Cyclone 360 é mais agilidade para o momento crucial é no giro no movimento na reação até sem a bola do movimento para que direção vai ao receber um cruzamento para tomar essa decisão após um desvio para o giro rápido para fazer uma inversão e foi muito legal ouvir que de novo como você falou e eu espero que você realmente faça um jogo com ela e não só o teste da finalização para entender exatamente o que se trata quando você tem que fazer um movimento de giro quando eu falo sem bola e eu falo porque eu joguei e senti isso é do perder a bola e ter que girar o corpo sim que às vezes a gente esquece mas esse é um movimento que às vezes as pessoas com fadiga muscular e tudo mais é onde pode ter a questão da contusão e ter uma chuteira que te auxilia a fazer esse movimento é muito legal então trazer todos esses elementos pensados do jogo para uma tecnologia ficou longa a explicação mas é que tem que trazer o elemento do jogo para deixar mais claro aqui a galera vai consumir tranquilamente não tem erro não tem como eu não trazer esse elemento para a discussão e eu imagino que tem muita gente aqui que assiste o jogo pensando dessa forma ou faz a escolha diretamente pensando na característica de jogo que tem independente do nível eu acho que tem uma coisa muito legal para se falar também que durante os testes nós testamos em diversos países diversas condições climáticas e diversos tipos de gramado sim então ter a resposta positiva de não ter pontos de pressão de não ter falta de flexibilidade principalmente em diversos níveis principalmente aqui no caso do Brasil que o Brasil é o epicentro do teste e da pesquisa do nível Academy a gente testa muito a gente conversa muito com o atleta que é o perfil do consumidor o que mais se consome aqui foi muito legal escutar a entrega de performance que dá independente do nível das travas você vê um atleta de categoria de base muito satisfeito com essa chuteira no desenvolvimento foi uma coisa muito bacana e você falou da Academy a configuração de travas da Academy na FG é exatamente a mesma dessa muda o material obviamente vai ser um plástico mais simples um pouco mas o desempenho que eu posso esperar exatamente a mesma sensação que eu tive aqui sim e uma coisa legal para quem gosta da questão estética é que nem você tem essa quebra do material de uma coisa mais brilhante e tudo mais em diversas versões da Academy a gente conseguiu também fazer essa aplicação então não se perde tanto também na questão estética ficou uma execução muito bacana bem premium acho que é eu brinco como a maioria das Academies são meus filhotes ali ver o resultado de execução e até a dificuldade do consumidor de identificar por exemplo o que é Proc e o que é Academy pela semelhança de material e acabamento isso é muito bacana trazer essa dificuldade acaba sendo muito legal de uma entrega para uma chuteira que é vendida para caramba e que com muito orgulho tem a voz de muito atleta brasileiro nesse produto de homens e de mulheres e a última pergunta do Renan essa placa mais flexível foi realmente um pedido dos atletas? é o que eu falei junto o pedido do atleta mas que fique claro que eu já falei algumas vezes não achem que os atletas cheguem e falam eu quero uma placa mais flexível o feedback não vem desse jeito sim você tem que traduzir o que eles falam às vezes eles querem mais fluidez no movimento uma coisa mais natural no Brasil se ouve muito queria ter a sensação de jogar descalço é a melhor forma de que o brasileiro descreve quero sentir o movimento mais natural ele fala quero sentir como se eu estivesse jogando descalço isso é uma coisa muito específica nossa você dificilmente vai escutar um inglês falando isso como se estivesse jogando descalço é porque dificilmente dificilmente eles vão jogar descalço exatamente então volta na questão da fluidez do movimento mais natural eu acho que a Phantom ela consegue de novo eu vou trazer um ponto de vista muito particular aqui ela traz a fluidez da magista da coisa do intuitivo da coisa do magistral e ela soma a essa questão da estatística e da performance ela consegue equilibrar bem esses dois fatores sem prender muito para um lado ou para o outro porque no fim do dia é a junção dos dois que entrega o máximo de performance até para exemplificar para a galera que não entendeu é porque a placa da GX1 ela é mais flexível aqui e tem uma estabilidade maior que no médio pé o que não acontece aqui na GX2 como acontecia na Phantom Luna 2 só que como eu falei no teste da Luna 2 apesar de preferir uma placa mais estável no médio pé não foi algo que me incomodou em campo então é um conceito um conceito um pouco diferente eu foquei muito mais na no que a configuração de travas me entregou tipo essa mobilidade essa possibilidade de fazer um giro sem ter ali aquela preocupação de meu pé vai ficar preso e isso Claudio é uma coisa assim que chamou muito minha atenção quando eu usei a Luna 1 porque eu sou um pouquinho mais velho tenho 36 anos então eu cansei de usar chuteiras com travas longitudinais quando eu era mais novo só que era a posição daquelas travas deixavam o seu lado muito mais agressivo e hoje a gente consegue ver travas longitudinais aqui com esse formato de rotação que ajudam na prevenção de lesão por exemplo como que a Nike conseguiu chegar nesse conceito a gente é super cauteloso para falar sobre a questão de prevenir lesões porque uma lesão tem diversos elementos que podem fazer com que ela aconteça né sim principalmente essa questão de quando ela foi lançada e tal e aí vira aquela coisa do telefone sem fio de a chuteira que previne lesões né e essa chuteira ela não existe ela não vai existir sim o que a Nike fez é trazer mais fluidez e naturalidade no seu movimento para que você consiga né principalmente no quebre na mudança diminuir esse risco né diminuir diminuir o impacto do movimento né não é nem para diminuir o risco porque querendo ou não eu posso estar falando isso e aí você está jogando num gramado ruim você está jogando num gramado em que a estrutura que tem em volta é péssima então sei lá o meio do campo está bom a lateral nem tanto a gente e aí eu estou falando aqui parece besteira mas a gente está falando aqui de série A de campeonato brasileiro né a gente viu algumas fotos aí de uma galera saindo com chuteiras em situações diferentes campo natural grama sintética os campos são ruins na elite do nosso futebol independente do a média não existe um padrão né e a média é baixa da qualidade você tem lugares incríveis mas em sua grande maioria infelizmente é quase que um desafio a mais do jogo para o atleta e tem um ponto importante que aí também mexe com a evolução do jogo e que a gente às vezes como espectador não percebe mas os jogos deixaram de ter só 90 minutos né sim os jogos por muitas vezes hoje com o aumento do acréscimo depois da última copa do mundo que foi uma solicitação da FIFA eles estão batendo 110, 115 minutos é quase o tempo de um jogo de prorrogação né exato muitos deles decididos nesse momento então você também tem uma placa mais flexível você também está deixando ali aumentando a resistência porque você diminui o esforço do movimento entendi então considerando que você tem jogos que se decidem na fase mais crucial ali no fim que é quando você tem fadiga muscular fadiga mental né o foco a concentração diminui tal então esses elementos combinados também tem como ideia ajudar nesse sentido repito a gente não escuta esse pedido de forma direta a gente só tenta trazer da melhor forma possível pra que o atleta receba isso quase que ele de maneira imperceptível mas ele só vai sentir dentro de campo é por isso que nesse caso falando de phantom quando você for aprofundar o teste eu sugiro que você faça em um jogo mesmo sim porque é claro que já faz muita diferença a questão de estabilidade de movimentação na batida só ali no na batida mas no jogo na mudança de direção no dinamismo de jogar sei lá até uma posição central do campo é onde eu jogo em que vai ter muito giro e tudo mais eu acho que você vai curtir bastante o fato dela te deixar mais à vontade enquanto joga sim Fláudio nós falamos aqui sobre Elite sobre Pro eu ainda não tenho a Club aqui mas eu estou com a GX2 Academy a versão para sua site a TF você falou que a Academy é uma das suas crias aqui é uma que passa bastante aqui no Brasil os testes são feitos aqui o que que teve de diferente dessa geração para a anterior eu posso falar pela minha experiência que eu achei essa aqui mais confortável gostei mais do shape dela principalmente mas o que que teve assim de grande diferencial da primeira para a segunda geração é eu acho que quando a gente trouxe querendo ou não quando você vai da Elite mesmo ela já tem um shape mais slim ela já é uma coisa quando você tira a camada você põe a textura do grip Elite direto nela e tudo mais e aí claro como você quer replicar da melhor forma possível nas versões abaixo você também acaba entregando todos esses aspectos na versão Academy é uma obsessão nossa até em respeito em grande parte dos consumidores entregar o melhor acabamento possível então acho que a questão de detalhes de textura de conforto do material acho que todo esse acabamento foi uma coisa que a gente se orgulha muito de ter feito então assim a gente sabe o quão raro é nesse nível Academy você está mexendo aí está dando para ver muito bem a questão da textura que cá entre nós há alguns anos atrás era só a Nike que entregava isso de alguma forma ter uma de novo ter lá ter o skin ter o mesh coisas que nós considerávamos como elite de anos anteriores uma versão Academy é uma vitória acho que isso é uma coisa bacana e e e pra mim o principal vai no que você falou ela acabou se tornando uma chuteira mais confortável sim e também volta na questão ela é muito mais vendida nas versões IC e TF isso mundialmente falando é claro que a Academy FG pra nós é um orgulho porque você traz a Cyclone pro Academy acho que isso é uma coisa muito legal mas eu acho que você entregar o shape muito bom nesse nível é o principal acerto assim é a gente está falando aí de criança que compra pra ir pra escola a gente está falando do cara que joga uma vez por semana a gente está falando de muita gente né quando fala de Academy sim e conseguir entregar algo democrático na questão do ajuste acho que essa é a nossa principal vitória assim além é claro o conceito tecnológico de precisão de uma forma querendo ou não mais barata mais acessível mas a gente está falando de uma chuteira que tem textura que tem maciez na entressola e que tem um baita acabamento né então sim revestimento sintético o cabedal ficou bem mais macio também sim pra nós foi uma baita vitória assim perceber com pessoas que participaram do processo da GX1 e que receberam essa pra testar de sentir que o material é muito mais maleável pra bater na bola a bola está muito mais perto do meu pé sim mais fina né isso foi uma coisa muito bacana repito a gente sabe o quanto a galera que joga seu site gosta de bater bem na bola sim e esse é o nosso consumidor nesse caso a gente também sabe a importância do conforto porque o futebol seu site ele hoje é uma das transições para o futebol de campo para a criança então tem essa preocupação também da criança do pré-adolescente tem uma questão a gente falou um pouco sobre tempo mas as categorias de base muitos times não estão treinando em campos de grama natural estão treinando em campos de seu site e aí o consumidor tem que comprar a de campo pra ele jogar nos fins de semana o torneio agora o sub-15 ele joga num campo em que o time dele tem que manter bom e aí ele tem que treinar no sintético durante a semana e ele tem que fazer uma escolha acessível para os dois lados por exemplo ou investir mais na de campo que vai ser uma escolha natural ele vai investir mais na de jogo e ele vai investir um pouco menos na sua site que é do treino do dia a dia e aí quando ele tem um produto como esse puta, tá tranquilo ele vai ter entrega de performance nos dois principais momentos no treino e no jogo é, por eu ter gostado mais da segunda versão para a sua site eu quero testar a Academy também porque eu quero ver como que o solado como que o cycle vai funcionar na Academy porque como você falou não é o assunto aqui mas cara veio por 15 a Academy FG eu acho ela maravilhosa ela nem parece uma chuteira de terceira linha e aqui com a Fenton GX eu vi que teve uma evolução muito grande mesmo da primeira para a segunda é e repito acho que tem uma questão de quando a gente fala que abrange muita gente quando se fala da Academy a gente também sabe que principalmente quando a pessoa vai numa loja física tem uma questão da escolha por estética pelo acabamento pelo material então você vê o detalhe do sushi a forma como as coisas estão escritas entregues ali tudo mais isso acho que é uma coisa que repito a Nike tem muita sorte de ter um time de design muito cuidadoso com esse tipo de coisa sabe então quando você vê o produto final é é muito legal ver que esses detalhes foram respeitados é o que você vê na Elite você tenta trazer de uma forma mais simples mas respeitando esse consumidor não simplesmente abrindo mão de fazer uma uma versão mais simples por fazer sim é aquilo que a gente falou no vídeo dá tempo a distância entre um e outro a distância da Academy para a própria Elite vem diminuindo ao longo dos anos é é o que eu falei para nós aqui ficou bem claro que a questão competitiva a questão da autoestima a questão de se sentir bem quando joga ela faz parte de todos os níveis do futebol então esse tipo de atenção tem que ser dado para todos os níveis também não dá para ficar preso só na Elite gastar todo o foco e energia lá sendo que de forma bem clara a porcentagem de jogadores profissionais e de jogadores do dia a dia são extremamente diferentes então a gente tem que ter um respeito com esse atleta do dia a dia que se inspira no atleta de Elite e entregar algo o mais próximo possível não é todo mundo que vai ter oportunidade de usar a Elite então excelente perfeito Claudio acho que respondemos aqui a maioria das perguntas dos seguidores em relação a IGX2 e Luna2 falamos bastante sobre todas as linhas dessa vez só não falando sobre a Club porque eu não estou com ela aqui ainda mas em algum momento vai aparecer e gostaria de te agradecer mais uma vez ao time da Nike pela presença pela oportunidade é sempre muito bom trocar essa ideia com você aqui independente do assunto de qual auxílio que nós vamos falar é sempre um conteúdo muito rico que eu tenho certeza que a audiência gosta bastante também muito obrigado pô cara do nosso lado aqui é muito bacana ter a oportunidade de praticamente bater um papo com essa galera até porque a gente responde as perguntas deles repito a gente já faz isso há um tempo e é muito legal ver essa dedicação da galera e acho que os seus vídeos ajudaram muito essa galera a entender a importância das inovações tecnológicas e tudo mais e o que eu posso dizer aqui é que daqui até sei lá vamos tentar fazer um calendário daqui até a copa vai se encontrar bastante espero muitas novidades por aí sempre sempre que tem copo do mundo a Nike vem com novidades excelentes então fico sempre atento espero que você volte aqui mais vezes esse ano ainda se brincar que eu volto esse ano é certeza então excelente agora bora focar nos testes dessa aqui como eu falei no início do vídeo a GX2 Pro vai para o campo daqui a pouquinho tem pelada eu já vou com ela e depois trazer esses conteúdos para vocês então Claudio muito obrigado mais uma vez galera espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje se gostaram deixem o like compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal até breve